15 simples traços de uma boa pessoa E tem dias que eu tô mais comunicativa Parece que hoje é o caso, não é mesmo? Enfim, mas já trabalhei, já fiz fotos lá Voltei pra casa, tomei um banho, almocei E aí agora eu tenho que trabalhar do computador E aí, o que eu fiz? Um cafezinho Só que tá, gente, 40 graus Não tem condições de tomar esse café Até a xícara tá pelando Então eu tive a ideia de mandar aqui Se vocês tiverem uma receita de cafezinho Bem gelado, assim, gostoso Tipo um cafezinho Starbucks, sei lá Mas que dá pra gente fazer em casa Me mandem, porque assim Tô precisando, tá? Sem condições Não consigo ficar sem café, mas tá muito quente Pra tomar café Como é que faz? Hello people They are polite, good people Are polite Eu sou surdinha É, eu estou muito felizinha Acabei de pegar meus exames Que eu fiz Direcionância, tomografia Pra ter, né? Que estão no dor de uma mesa São chaquetas Eu sou doidinha de natureza mesmo, tá? Porque a cabeça tá tudo normal E é tudo uma grande consequência De uma remédia, de uma sinusite É toda uma questão bem alérgica Inclusive estou em crise agora Ah, mas esse resto É muito certo Só cuidar então Da minha Respiração They are kind to everyone Mas ai Enfim, é tempo todo Muita gente Que é isso aqui, né? Então isso aqui É uma verdade Que é fácil Estar mais de chamada, né? Isso já tá bem Tá vendo que tem que morar perto do mar Paguei aqui, ó 60 reais no spray Que é o quê? Cloreto de sódio Ou seja Água do mar Muito mais barato Dá um mergulho, entendeu? Aqui na praia Duas vezes ao dia Gente, é uma brincadeira, tá? Eita E o melhor de tudo É que o médico falou Que isso é herança genética Ah, é assim Eu não nasci herdeira, né? Trabalho desde os meus 15 anos Mas qual foi a herança Que vovó deixou? 7 They remember They are managed Number 8 They think of others Galera Galera E do nada A gente para aqui, ó Com quem? Minha cunhada linda E minha raposinha Vamos que vamos A questão hoje é Chove ou não chove amanhã? Ou vai chover hoje? Acabou de cair um raio aqui O mundo se acabou Meu Deus do céu Tamo junto O short da minha irmã Deu e mim Eu não acredito Eu disse que ia dar Tá magrinha Vou entrar na água Pra segurar minha mão Tenho medo Ela já falou que o maior investimento dela Foi eu Então Isso é algo bom Né? Não é ruim É bom Pra quem? Pra você Pra mim Isso E o bateria Como é que é? Eu bateria Não Júnior Eu vivi em você Um potencial Que eu sempre quis Na minha vida Você Hoje homem Faz dos meus três filhos Ai tem que chorar Chora Calma Deixa eu chorar Calma Deixa eu chorar De verdade Vai Vai De três filhos Vai A gente passou tanta coisa Tantos dias Tanta boca Pra gente conquistar O que a gente depois Desculpa Eu não consigo falar Agora Falar sobre você Me deixa assim Vai Agora continua Continua Eu já não sei Depois desse show Não Não Para Não 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 que são realmente bons pessoas, muitas vezes. Repete aí, porque essa pergunta... O que é isso? Queremos saber, quando nós aqui que estamos, o que você vai levar da Luísa pra sua vida? Algo da personagem que agora faz parte da sua vida e me conta com a Sila Reis pra sempre. Cara, muita coisa assim, né? Eu acho que a... Ai, às vezes eu não... Não chora! Não, 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 não! Não pode chorar! Não, não vou fazer a Priscila chorar. Falta uma pergunta. Você seria uma vampira? Diz como pode uma mulher dessa ser tão linda assim. E aí, doutora Misma, muito chique! Um beijo! Você riu, falou isso? Meu Deus! Vou levar pra minha mãe, amor! Bro, eu dei de coração! E aí, doutora Misma, muito chique, um beijo! Quem é? É, mas eu não sou uma mulher dessa. É uma mulher dessa, porque ela fez chique-chique! Meu sonho de ter feito chique-chique! Eu tenho um beijo, gente! Eu tenho um beijo, gente! Eu tenho um beijo, gente! Ai, muito caro! Ai, mãe! Eu estou com Deus! Eu estou com Deus! Eu sou um beijo. Eu sou o alguém feita! want to be around. They don't take things for granted. Oi Deus, sou eu de novo. Não sei se é aí na cidade de vocês, vocês até me falem, pra pedir um favorzinho pra vocês continuarem votando lá nessa categoria dominou tudo que a gente tá, ó, pare a pare com outra concorrente, mas como vocês são minhas robozinhas, eu sei que a gente vai levar mais esse, tá bom? Vocês sabem que eu morro de vergonha também de vir aqui pedir voto, tá, gente? Eu tô fazendo o que eu estou sendo pressionada. Enfim, brincadeira, gente. De qualquer maneira, muito obrigada, tá, pelo tempo de vocês, pelo carinho. Eu sei que é uma coisa que demanda tempo e energia e eu sou muito grata. Obrigado, galera, por assistir. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tchau.